Não adianta te dar De uma estrela real Você me devia Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Somos nós Somos nós Somos nós Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Somos nós Somos nós Como o sol e a lua Somos nós A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Você não me ama Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Obrigado Obrigado